Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não force a aceitação dos outros. Encontre outros argumentos para continuar sendo você mesmo. Você merece ser apreciado. Tome precauções se for fazer um grande esforço e fique atento a erros. Hoje você se sentirá especialmente atraído por experiências estranhas. Pense nas consequências antes de se envolver. Esquecer do mundo e relaxar em casa será muito tentador. É hora de fazer isso sem se sentir culpado. Suas dúvidas estão desaparecendo e isso lhe dá um empurrão e encorajamento. As pessoas vão invejar sua abordagem dinâmica hoje. Você se sente muito mais confortável consigo mesmo e tudo depende de você. Na sua abordagem saudável seu estilo de vida. Humor. Não lhe faltará inspiração para consolidar as diferentes peças de sua vida e alcançar a harmonia entre elas. Você terá a oportunidade de ajudar alguém. É hora de aprender com experiência. Seu estado de espírito inquieto está perturbando as pessoas ao seu redor. Você terá uma necessidade resistível de mudança. Amor. Você estará de melhor humor e mais disposto a começar com o pé direito. Você apagará ressentimentos. Será mais compreensivo com os outros e tirará sua casca. Os obstáculos que você enfrenta não são tão ruins quanto parecem. Não desanime com uma recusa, com a hesitação de alguém ou com a espera. Tire suas dúvidas. Você terá a oportunidade de esclarecer um mal entendido com seu parceiro. Para os sem pés e sem fantasia, a amizade se destaca. Você receberá algumas dicas que serão úteis em sua futura vida amorosa. Dinheiro. Você terá a sensação de que muitas pessoas o apoiam. Que todos têm suas responsabilidades. Você não quer ficar em casa. Você precisa se concentrar em novas tarefas e fugir da rotina. A impulsividade repentina faz de você alvo de opiniões negativas. Então avalie suas palavras antes de falar. Trabalho. Hoje você terá que fazer esforços para manter o foco em seu trabalho. Foco. Não culpe ninguém a todo custo e tome cuidado com o que você fala hoje. Suas observações levam você a conclusões precisas. Mas pode haver alguns reajustes. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.